Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Hoje, então, eu vim falar de um assunto que eu achei que eu nunca falaria aqui no canal, porque eu, literalmente, não gosto muito de falar sobre isso. E esse ano foi a primeira vez que eu toquei nesse assunto de maneira mais pública, principalmente pra quem não me conhece na vida real. Pra quem me conhece na vida real, você provavelmente já sabe que eu tenho dermatite alérgica. Pra esse vídeo, eu desliguei o embelezador que vem embutido na minha câmera, na intenção de que vocês consigam ver alguma coisa da minha alergia. Eu não sei se vai aparecer, porque geralmente na câmera não aparece, ela é bastante visível em fotos, com uma iluminação bastante boa, ou na vida real, onde eu não consigo esconder a minha alergia. E como vocês podem reparar pelo jeito que eu estou falando, que é um pouquinho diferente do que eu geralmente falo, eu não gosto de falar sobre minha alergia, porque ela já foi bastante ruim, e no momento ela está bastante ruim, e como eu comentei no vídeo passado, é o motivo pelo qual eu me afastei do YouTube durante algum tempo. Os últimos... eu vou falar primeiro o que está acontecendo agora, e depois eu vou voltar um pouco no tempo, e explicar quando que eu comecei a saber que eu tinha alergia, do que eu tenho alergia, quais são os testes que eu faço, blá. Então tá. Basicamente, nos últimos dois meses e meio a três meses e meio, eu estou em crise alérgica, então eu fico boa, depois eu fico ruim, depois eu fico boa, depois eu fico ruim, mas geralmente eu estou mais ruim do que boa. E, basicamente, os sintomas das minhas crises alérgicas é a coceira intensa em alguns lugares do meu corpo. Eu não tenho alergia na maior parte do meu corpo, mas eu tenho alergia em alguns determinados lugares. Atualmente, ela está mais predominante na parte do meu pescoço e na parte do meu ombro. Caso vocês consigam ver, acho que o ombro vai ser mais fácil de ver. Os braços estão um pouco atacados hoje, atrás das pernas está um pouco atacado hoje. No rosto, mais ou menos, o rosto eu estou com um pouco aqui, aqui, e bastante descamação nessa parte aqui. Então, essa é a minha... Ah, e as orelhas também, apesar que as orelhas estão bem boas essa semana. Mas eu estou com alergia nessas partes que eu comentei com vocês. Ah, é verdade, eu esqueci, eu estou com alergia aqui também. Do outro lado, nem tanto. Esse aqui está mais. Eu sempre tive crises alérgicas de dermatite nos braços e atrás das pernas. No pescoço, eu já tive em algum tempo da minha vida, mas passou muito rápido. Foi uma questão de uma crise e nunca mais. E no rosto eu jamais tive. Então, quando... Há dois, há três meses atrás, eu não lembro mais. Mas, tipo, em agosto, mais ou menos, quando eu reparei que o meu rosto começou a ficar vermelho, começou a coçar, começou a soltar uma certa secreção, eu fiquei um pouquinho desesperada. e, basicamente, isso era duas semanas, mais ou menos, antes de eu viajar para o Rio de Janeiro, para a Bienal do Rio. E foi um dos motivos também que eu não vloguei tanto na Bienal, porque a minha pele estava bastante ruim, principalmente a do rosto, e eu não podia usar maquiagem. E eu usei maquiagem mesmo assim. Nos dias que eu sabia que eu ia tirar foto, nos dias que eu sabia que eu ia conhecer alguma autora, eu usei maquiagem mesmo não podendo usar maquiagem. Porque, em teoria, eu não posso usar maquiagem. Se vocês puderem reparar, eu estou sem esmalte já faz bastante tempo, basicamente, desde que eu voltei da Bienal do Rio, então, desde a primeira semana de setembro. Eu não estou mais usando esmalte, porque a minha médica pediu para eu parar e segurar um pouco a onda, mas eu adore muitos esmaltes. E, basicamente, é isso que eu estou tentando fazer. Eu estou tomando uma medicação, então, eu estou tomando um antialérgico mais fraco todos os dias para tentar controlar essas reações, porém, não está dando muito certo, não é mesmo? Então, basicamente, é isso que está acontecendo neste momento, neste período da minha vida. E eu queria conversar um pouquinho com vocês, principalmente porque, quando eu comentei disso, se eu não me engano, foi na penúltima semana de setembro ou na última semana de setembro, em torno do dia 20. Foi o dia D da conscientização de dermatite alérgica. Basicamente, o mês de setembro também é o mês de conscientização de doenças crônicas de pele. E, basicamente, a dermatite alérgica é uma doença crônica de pele. Então, eu falei sobre isso no Insta, por isso que eu falei que eu nunca tinha falado, mas eu já comecei a falar um pouquinho sobre isso. A minha vida está basicamente assim, eu fico muito ruim da alergia, então eu começo a coçar extremamente essas partes. E eu vou botar algumas fotos aqui do lado na última crise que eu tive, que foi num final de semana, e foi terrível. Então, eu começo a coçar extremamente, eu estou sem linha por conta disso também, mas eu começo a coçar muito e eu consigo tirar a primeira comada de pele e daí isso pode aumentar a chance, quer dizer, isso aumenta consideravelmente a chance de infecção dessas áreas. Então, não é uma doença feliz, não é uma doença facilmente controlada, porque você tem que controlar a sua vontade de coçar e posso te dizer com toda a verdade do mundo que é muito difícil fazer isso e você acaba coçando e você não vê, então tem um pouco disso também e depois que você começa a ter que adaptar a sua vida para poder viver com isso. Então, durante o primeiro mês, então logo depois que eu voltei da Bienal, eu fiquei um mês sem comer leite e derivados, achando que isso pudesse melhorar, de acordo com a minha alergista, então a minha especialista em alergia que eu passo já há algum tempo, e também com a minha clínica geral que eu faço alguns outros tipos de acompanhamento. Ambas defenderam que o leite, ele é um alérgeno, ele é algo que piora a situação de inflamação do corpo. Então, trocar o leite por um leite vegetal ou trocar todos os derivados de leite por outras opções seria bom e poderia melhorar a minha situação. O veredito da minha médica foi basicamente, se você puder trocar, se você puder optar pela versão vegetal, pela versão não animal do leite ou derivados, faça isso, se você não puder, se for muito mais caro, se você não conseguir colocar na sua rotina, segue a vida normalmente, porque a sua alergia não é tão ligada a isso. Agora eu vou voltar no tempo e vou falar da Natália, pequena, coitada, judiação da bichinha. E aos 5 anos, a minha mãe fez o primeiro teste de alergia, porque eu comecei a ter realmente as crises alérgicas bastante focadas na rinite, um pouco na dermatite, mas nem tanto nessa época, creio eu, porque obviamente eu não lembro, eu tinha 5 anos de idade, e descobriram que eu sou extremamente alérgica, mas assim, extremamente alérgica a ácaros, a poeira, a pelo de gato e a pelo de cachorro. Esses são os meus maiores alérgenos desde os 5 anos de idade até hoje, onde eu estou com 25 anos de idade, quase 26 em casa, mas tudo bem. E esses continuam sendo os meus maiores alérgenos desde que eu era criança. Mas Natália, você tem dois gatos. Sim, eu tenho dois gatos, eu tive uma cachorra. Basicamente o que acontece é que a minha cachorra, por exemplo, eu tinha alergia à saliva dela, e não tanto ao pelo. Então, eu tinha alergia especificamente à minha cachorra, o que é muito legal quando você tem um cachorro, porém não. Então, eu não podia brincar muito com ela. Se eu brincasse com ela, eu tinha que lavar o braço, estilo, como se chama, cirurgião. Então, eu lavava o braço até aqui e depois eu não mexia mais nela. Então, ela não podia entrar dentro de casa, assim como as gatas podem. Então, várias coisas a gente conseguiu restringir. E eu tenho as gatas e basicamente eu não tenho reação alérgica a elas. Algumas vezes, sim, eu consigo identificar algumas reações alérgicas. Quando eu começo a sentir que está tendo alergia, que eu estou tendo crises alérgicas relacionadas às minhas gatas, que basicamente é quando elas estão sujas e quando elas se lamem demais porque eu tenho alergia à saliva, então, dos bichos. Quando elas ficam muito tempo sem tomar banho, eu começo a ter mais reação alérgica. Quando elas estão limpinhas do banho, eu geralmente não tenho. Então, essa é a minha relação com isso. Atualmente, elas estão algum tempo sem tomar banho. Então, eu estou sentindo mais crises alérgicas relacionadas às minhas gatas. Porém, elas não são a explicação total e completa dessa situação. Então, não, eu não estou evitando contato com as minhas bebês porque basicamente eu amo elas e elas são a minha vida. Então, tá. Então, eu fiz esse teste quando eu tinha 5 anos de idade. Eu fiz todo o acompanhamento e cada vez mais os meus sintomas de rinite alérgica foram diminuindo e os meus sintomas de dermatite alérgica foram aumentando. Eu sei que existem fotos dos meus braços quando criança. Eu não vou buscar porque eu não estou afim. E podem imaginar que era bastante feio, não era simpático, não era lindo e eu não vou colocar essas fotos aqui no YouTube. Então, tem isso. Eu só vou mostrar as dores no pescoço porque, acreditem ou não, elas são menos piores do que os meus braços. Pois é. Então, basicamente, eu fui crescendo com isso. Eu já usei muitas coisas de pomada para poder contrabalancear essa questão da reação alérgica. Durante muito tempo, eu usei a mesma pomada e até hoje eu posso usar essa pomada. Na verdade, é só que a minha médica pediu para eu evitá-la porque ela é a mais forte e existente na vida. Então, se eu criar resistência a essa pomada, que basicamente é uma pomada de corticoide com antibiótico, ela diz, basicamente, o que a minha médica, a minha especialista em alergia, disse para mim é não é ideal você ficar passando essa pomada principalmente no pescoço, no rosto. No rosto é proibido, você não pode passar essa benedeta, mas no pescoço não é muito legal porque basicamente ela afina a pele. E eu passei essa pomada nos últimos, sei lá, 10 anos da minha vida, só esse ano que eu parei. E ela é excelente. Ela é uma pomada maravilhosa que, tipo, ela melhora a minha alergia em dois dias. Dois a três dias, no máximo. Essa foi a minha jornada com a dematite alérgica. Basicamente, os exames que eu faço a cada... Quer dizer, ano sim, ano não, eu estava fazendo. Este ano eu vou fazer os dois, porque, né, eu estou nessa situação. Mas, geralmente, eu fazia meio que anos pares, eu fazia raste, então, que é um exame completo de sangue. Então, os anos ímpares, eu fazia o teste de contato. Então, toda a minha vida, o teste de contato deu negativo. Até três a quatro anos atrás, quando ele deu um positivo, mas a minha médica chegou à conclusão que foi um falso positivo, o que me deixou muito feliz, porque senão eu não poderia nem ter tatuagens. E, basicamente, eu tive um positivo a cloreto de cobalto. É um positivo, é um nível um. Então, basicamente, o teste de contato, ele vai de um a três. Então, um maizinho até três maizinhos. Como você faz o teste de contato, eu também postei isso no Insta, que eu vou botar uma foto aqui do lado. Mas você cola, sei lá, três a quatro, cinco, sei lá, X placas nas suas costas, depende o tanto de alérgenos que você está testando. Eu fiz o teste de alérgenos comuns, mais alérgenos de dermocosméticos. Então, eu fiz esse teste e, basicamente, este ano, este teste deu dois positivos nível um. Então, eu não lembro os nomes, porque é difícil. Ok. Então, basicamente, eu tive dois positivos de um mais apenas. Então, foi de bicromato, de potássio e de perfume mix. Então, basicamente, eu tenho alergia de nível um a essas duas coisas. E, quando você faz essa alergia, esse teste, aliás, porque você faz esse teste, que chama PET-Test, eles te dão, pelo menos a minha médica me dá, uma... e eles te dão uma listinha de coisas que você deve votar na vida quando você tem esses positivos. Ela falou que, basicamente, como eu tenho um positivo muito baixo, então, um positivo nível um, não é pra, tipo, eu mudar a minha vida completamente. Principalmente porque eu dei positivo a perfume mix e, basicamente, pense no que tem perfume na sua vida, que tem cheiro. Qualquer coisa que tenha cheiro na sua vida, teoricamente, eu teria que abolir. Eu comecei a ler todos os fotos da face da terra. Então, eu leio rótulos de sabão e pó, eu leio rótulos de amaciante, eu leio rótulos de sabão, eu leio rótulos de sabonete, eu leio rótulos de tudo. Pra poder ter certeza que não tenha nenhum desses nomezinhos aqui na composição dessas coisas que eu compro. E, basicamente, essa lista gigante, então, que é o do bicromato de potássio, ela fez o favor de como é que chama? Sublinhar. Os que podem ser mais, tipo, presentes na minha pessoa. Então, porque tem várias coisas, assim, que, tipo, eu não vou entrar em contato com, vamos ver, cimento e análogos, ou tintura de couro, ou graxa para automóveis. Então, assim, como motores a diesel, como eu não tenho contato com essas coisas, e todos eles estão aqui, ela selecionou alguns que podem ser, que piorem a minha vida. Então, é, por exemplo, anilina violeta. Então, eu não posso mais brincar com anilina, ou eu tenho que evitar por antes violeta. Sombras e rímeis. Então, eu tenho que tomar cuidado nas sombras, nas composições de sombras e rímeis, se tem o bicromato de potássio. Perfumes, detergentes, branqueadores, a própria tatuagem. Mas, assim, esmalte verde, tintas, várias coisas, colas e adesivos de esparadrapo, objetos cromados, em geral, que, tipo, é bad. Mas, basicamente, eu tenho que evitar essas coisas, e... é meio ok. Então, basicamente, esse é o patch test, e o rastro, eu não tenho nenhum rastro para mostrar para vocês, porque, basicamente, eu perdi todos os meus rastros, o que é ridículo. Porque eu tenho que tomar cuidado com isso, e eu tenho que ter todos os resultados para fazer comparações, ano a ano, do que deu, quanto deu, e se teve a variação ou não. Mas, basicamente, o exame de sangue, o que ele faz? Ele põe o teu sangue com o alégeno, e essa misturinha pode dar uma reação ou não. Então, eles medem isso, e eles põem numa escala. Se eu não me engano, faz algum tempo que eu não faço rastro, e eu estou tentando fazer rastro agora, esse mês ainda. Mas, basicamente, se eu não me engano, o parâmetro do rastro é, basicamente, de... A última vez que eu fiz esse teste, que eu me recorde, eu tive reação na casa dos 70 para gatos, na casa dos 80 para cachorros, e na casa dos maiores que 100, porque sim, tem uma categoria maior do que 100, e é o limite do exame, e eu dei isso para a carros. E no último exame que eu fiz, na verdade, eu também tive um positivo bem baixo, e na verdade, se eu não me engano, foi na casa de 5 a 10, para camarão, especificamente. Porque você pode fazer testes específicos. Então, tem isso. Ela falou que, basicamente, como eu não como camarão todos os dias da minha vida, eu estou, basicamente, fora do risco de ter uma crise alérgica por conta de camarão, mas as outras três coisas são bastante presentes na minha vida. afinal de contas, a carros existem em todos os lugares do mundo. Eu tenho gatos, e eu convivo bastante, quer dizer, eu não convivo bastante mais com cachorros, porque a minha cachorra faleceu ano passado, mas eu ainda tenho amigos que têm cachorros, e portanto, eu tenho contato, sim, com cachorros. Essa é a minha história com a dermatite alérgica. Se vocês quiserem que eu faça um update com vocês, depois que eu fizer o teste de raste, que é o que eu estou esperando, o pedido do exame, para poder fazer, eu posso mostrar para vocês o resultado do meu raste, e basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que não tem nada a ver com livros, porém, eu acho importante ter esse conteúdo também, porque é uma coisa que pode ser que esteja acontecendo com você e você não tenha nenhuma ideia sobre isso, pode ser que tenha acontecido com algum coleguinha seu, e você tenha zoado o coleguinha. Não fucking zoem os coleguinhas, ok? Eu já passei por isso, não é simpático, não é legal, e basicamente, isso abala o psicológico, o que piora a alergia da pessoa que está atualmente num quadro alérgico, o que não é nada legal da sua parte, ok? Então, sejam simpáticos com os amiguinhos que têm alergia, porque o psicológico afeta também a alergia, se não tanto quanto os alérgenos que a gente tem alergia. Então, não zoem os coleguinhas, se você vê alguém com o braço todo estourado, não pergunta, só ignora. Ou, se a pessoa te oferecer a informação, tipo, ah, não, na verdade, estou em crise alérgica, só fala que vai passar. para ele não se preocupar, porque basicamente, existe tratamento, existe controle, não existe cura, mas, é, basicamente é isso. Esse é o ponto principal que eu quero passar para vocês, é, não zoem, não fiquem observando, sabe assim, quando as pessoas ficam olhando que você justamente não quer que as pessoas olhem, não é legal. Então, é, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova nesse vídeo e, é isso. Tchau!